Música Ampliar o contato com outros países e assegurar que dentro do Brasil o setor de indústria de defesa possa contar com todos os instrumentos para crescer, gerando lucros para a economia nacional, foram os grandes desafios assumidos pelo Ministério da Defesa ao longo dos últimos dois anos e que trouxeram resultados importantes para o desenvolvimento do setor. A criação da chamada diplomacia de defesa foi fundamental para marcar uma nova posição do Brasil no mercado internacional, como explica o secretário de Produtos de Defesa do Ministério, Flávio Basílio. Eu acho que a principal ação foi estabelecer uma política de Estado para a indústria de defesa e mais do que isso, uma diplomacia de defesa. E com isso nós fizemos uma série de ações no mercado internacional. Emirados Árabes, Estados Unidos e países da Europa e América do Sul estão entre os quais o Brasil conseguiu firmar importantes parcerias no setor de indústria de defesa. Mas dentro do país, os avanços também foram importantes. O presidente da ABIND, a Associação Brasileira das Indústrias de Defesa, fala sobre a importância da cooperação com o Ministério. A magnitude dessas ações serão sentidas ainda por longos períodos, dada a importância estratégica destas. Nos dando a certeza que o Ministério da Defesa e seus colaboradores não têm poupado esforços para a melhor condução dos interesses do país, preservando nossa independência, soberania e paz interna. Também houve avanços na questão da utilização de fundos constitucionais para financiar o setor. Além disso, a criação de uma linha de crédito para o BNDES ajudará a estimular as exportações de produtos de defesa. E o ministro Raul Jugman destaca a continuidade de projetos estratégicos para 2018. O que a gente pode esperar é, de novo, superação, manutenção dos projetos estratégicos, reforço da capacidade de defesa e de dissuação do Brasil e onde tem o vetor militar, exatamente as nossas Forças Armadas, que estão dentre as melhores e mais preparadas que nós temos em todo o mundo.